Ata de volume de áudio do bar, ata de look, Facebook, Facebook fixado. Bom, galera, hoje eu tô começando aquele... Microsoft MTGA, 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 porque eu tô indo um pouquinho aqui. Começa aqui, vamos lá. Vamos lá, tá, 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 tá. Deixa eu só ver aqui, comparar o que eu tô falando. Galera, antes de continuar, quero dizer o seguinte. Tô escrevendo uma história minha, minha mesmo. Minha vida Diária Só vou anunciar de GPT Mas está estranho Que não atualiza Ataque com 40 Não, 30 criaturas É O que você conhece Eles tinham acrescentado mais capítulos Até agora não conseguiam acrescentar mais capítulos Vou ter que ver se tem um limite nele Deixa eu só Verificar Segura aí Medi 41 Vou testar eles a tarde Ou vou ficar mais cedo Vamos ver Vamos lá apagar aqui a luz Porque gosta de ficar no escuro mesmo E lembrando Essa é a minha última edição do médico Que eu vou comprar O resto eu não vou mais jogar E eu digo mais Não sei o que vai acontecer aqui Mas vamos lá Então aqui eu tenho Um vermelho Um branco Dois brancos Mas não sei o que vai acontecer Se a mão não está ok Está mais ou menos Dando ponto negativo Por causa do Vou ser assim Por causa do Na volta Voto um vermelho. Muito bem. Voto um vermelho. 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 Tô aumentando tão cedo. Voto um vermelho. 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 Não há nada. Não há nada. Vou ver meu. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Eu tenho... Eu tenho... pelo menos, por um lado... foram juntas e gastaram duas DCI. Todos os meus companheiros têm resposta para tudo o que eu faço. Esse que é o mais incômodo. Vai! Eu preciso de um terreno vermelho, eu consegui fazer outro bicho. Eu preciso de um terreno vermelho, eu preciso de um terreno vermelho, eu preciso de um terreno vermelho. Eu preciso de um terreno vermelho. mesmo que vai é tá radar ou tem sorte acho que não prestam tem sorte eu lembro quando eu joguei o médico a primeira vez era tão bom jogar médico antigamente o médico de hoje em dia é um lixo não recomendo mesmo a ninguém nem o médico e nem a maldita empresa porque o algoritmo deles é porco é um lixo olha só a minha mão estou vendo uma criatura ali branca ali de turno 1 nada né empresa mais retardada e que faz tudo para retardado pessoas quem fazer a missão correndo e terminar essa merda rápido eu peço uma ajuda olha só outra mão porca eu peço um Eu sou uma empresa lixo como essa, que as pessoas façam a missão dela. As mãos totalmente tortas, não existe como, não existe como, uma mão torta, é morto, não existe como, uma mão torta do jogo, da pessoa. Não existe como, uma mão torta do jogo. Está vendo? O imbecil tem sorte, para ter defesa. Está vendo? O jogo manda a mão torta para mim, mas para o imbecil manda a mão redonda. Não existe como, uma mão torta do jogo. Não existe como, uma mão torta do jogo, mas para o imbecil. Não existe como, uma mão torta do jogo, não existe como, uma mão torta do jogo, mas para o imbecil. Não existe como, uma mão torta do jogo, mas para o imbecil. Fumo no banheiro. Essa pessoa tem a obrigação de experimentar o cheiro dela. Mãe! O perfume no banheiro, mãe! Está fedendo! Porra! Estão vendo? Já mandou um lixo para mim. Estão vendo? Esse retardado tem mão boa. E para quem tem que ter mão boa, não manda. Uma empresa retardada como essa tem que falir. Provação do Certo Onde tem minhas criaturas de turno 1? Tem um terreno Mas não tem criatura Outra vez Jogo Motherfucker Empresa filho de uma puta Esta edição Está sendo a pior edição Jogada Em todas as temporadas A pior De todas as edições Por que eu digo isso? Estou demorando mais tempo Do normal Minha história terça feita Estou demorando mais do normal Está demorando mais do normal Comente Gráfico Botão Close Gráfico Botão Diálogo Diálogo Documento Clicável On a grey Profile Pictube Gráfico Link Botão Clicável On a grey One Visitado Link Modo Options Gráfico Botão Unlick Botão Gráfico Close Clicável Message Botão Principal Madco Conversation With Instagram User Principal Madco Message Edição Multilinha Entrando Não responde Odeio Mandar mensagem Para algumas pessoas Que não respondam Estão aqui So Vou bater Por causa Que na volta Influi ele Com A remoção Esse retardado Tem um monte de Resposta Contra mim É porque O jogo cansa Os caras Tem resposta Para tudo Se eu peido Eles peidam Na minha cara De volta Uma empresa Retardada Que não faz Nada bem Tem um monte de Mesmo que ele Mate um Na volta Tem mais De um Tem um Tirar Aquele Agora mesmo Tem um Que sanelo Daí Opa Tem que vencer as vezes no sufoco Fugue-me eu Já me liguei três vezes Empresa retardada Que não faz nada direito É mercenário Pensando no dinheiro Minha grana não vai haver porra nunca mais na vida dela Fiz imagem de 2012 nesse modito jogo Eu me arrependo Já vem começar a jogar essa merda desse lixo Eu me arrependo Agora a mana branca me faz falta? Não tem Falta uma mana branca Só a vermelha branca Uma de duas Diga se não tem que ficar revoltado quando você jogou lixo Os retardados tem todas as respostas Como o Wizard Madafuck é lixo? Que é que nós gamers promovemos o jogo dela Tem só duas vitórias E na cagada A empresa Madafuck é lixo Só manda Morrando na buscara Mas pra quem Quer fazer rápido as missões Não manda nada E aí Manda E aí Eu tô em dois Vamos tirar Eu vou pôr Branco Por favor... Agora com o granelho... Não vou embora... Agora bem... Agora aqui vem o melhor presente E essa merda aí, otário E aí 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 Mas eu não preciso para poder botar o outro para bater na volta Se eu botar o 1 barra 1 para bater na volta Depois dele bater eu ponho na ida o 1 barra 1 Mata se quiser Se eu vou roubar meu bicho vai tomar no cu Que porra Tirou uma carta de inflar Que porra Secure Faltou Cuidado Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mesmo que ele defenda, ele vai perder. Se não defender, ele arrenda. Isso. Se deu o bicho dele, batido duas vezes, meu bicho. É, gente. A gente sabe tudo, mas não sabe nada. Vamos lá. 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 Saco. Tô aqui com 600 e poucos de Gold. Vamos lá. Vamos lá. Olha o app. Estou tentando saber pic games, aumcete pic Skype, unjan... Skype, Skype documento, copy, launch, puede usar unh6041s. Não, não estou conectado. A puede usar Skype. Uma vez puesta interrogação invertida e algo é Instagram fixado. Skype é um micro-explodador de arquivos e com exibição de tadefa, uma área de trabalho. Exibição de tadefa, aplica Skype. Apli Minha História, Ccleaner Browser. Minha História, estou finalizando os ajustes e estou finalizando instasca chat GP. Deixa eu perguntar uma vez que você já tem. O nome é chat GPTQ, sessão multilinha editável mensagem J. A, espaço. T. E. R. M. I. N. O. Espaço. Depois eu vou... Enviar prompt botão, sessão multilinha editável mensagem chat GPT. O chat GPTQ, sim, terminei. Organizei todos os capítulos em ordem cronológica e fiz a correção ortográfica. Agora você pode terminar a história completa. Se precisar de ajustado o adicionado áudio, estou aqui para ajudar. Deixa eu perguntar uma coisa mais pra ele. Para ajudar a se passar a cada vez que você vai deixar um estarei com o adicionamento e estará em uma frase. O. Espaço. Quando. A. N. O. Espaço. E. O. Espaço. Espaço. A. V. I. C. I. O. N. A. S. Espaço. M. A. Espaço. C. A. P. O. O. I. T. U. L. O. S. V. A. S. A. D. M. O. S. A. C. O. M. O. O. P. A. S. O. E. S. A. P. A. S. A. A. S. O. N. A. O. V. A. S. A. A. S. O. O. N. A. O. V. A. S. A. A. S. 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 A. S rápido. Assim, quando você trouxer mais informações ou novos capítulos, poder incluí-los na sequência sem demodas significativas. O chat GP te disse, daqui em diante, com a estrutura I N V A M E, espaço O S C A P I T U L S Espaço Q U I E Completos E I U Q Díame os capítulos Espaço C O M P L E T O S Espaço P Para F A Espaço M M I N Espaço F M V I S A F Espaço E V V Os capítulos Completos Para Min Revinar Enviar Prompt Botão E São Multilinha Editável Mensagem Chat GPT O chat GPT Vou preparar Dos capítulos Completos E Organizados Para Você Revinar Em breve Estadão Prontos Enviar A Sequencia Inteida E Feito Já Tá 4 O E Mai E Copies P Iniciar Enibição Di T Visão Di T F P 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 Deixa eu só Ativar Iniciar Janela Pesquisar Janela Pesquisar Iniciar Inibição Di Pesquisar Inibição Visão 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 Ativar Visão De Forme Eu Deixa eu Revisar Ativar Uma coisa Aqui Que é importante Para mim É Microsoft No Microsoft Padra 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 De Favoritos Aqui Atualizada Atua Especha HTTPS Bata Bata W Carregando Página HTTPS Carregamento Concluído Acho que eu devia ter ativado do começo da live nessa merda aqui Não é isso? Mora Boa 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 Muito bem Agora sim vou poder Esquilar Inibição Enibição E Enibição Enibição De Trabalho Visão Tchau Vou poder revisar o chat Ok Para mais A mensagem As Mensagem As A missão De 30 Mágicas Já fiz Tão Tão Aqui faltam Trezentos Então Eu vi sim Cem Aqui Eu tenho mais cem E ela sai sem telefone Não é caro É caro Minha caro É caro Minha caro E aí ... ... ... ... Que merda! Sempre ele! Defende ai! Esse imbecil tem que ter resposta a tudo que eu faço. Que merda! Esse bando retardado tem resposta para tudo o que eu faço. Essa vitória é um bando de imbecil. Bom que essa é a última temporada que eu estou jogando esse lixo maldito. E aí E aí Tem empresa maldita retardada numa onda que eu preciso. Tem que ver que eu venço a empresa lixo retardada. Uma empresa retardada que o jogador ganha. Se não manda que ele precisa. Eu estou perdendo mais do que eu estou ganhando. Um insulto que eu vou dar para esse bando de filho da puta que está vando lá dentro. Vai ser grande. Iniciar janel Facebook. Instagre bloco de noco e visão de tadeza. Visão de tarefas janela. A ver de aplique Skype. A minha história sec. Minha história sec. Leandro Ser. Daqui em diante. Com a estrutura organizada. Adicionar novos capítulos será bem mais rápido. Assim. Vou preparar os capítulos completos e organizados para você revisar. Em breve. Estadão prontos e enviarem a sequência inteira. Ok. Exibição de tadeza. Visão de tadeza cai a minha história. Tca. Duas coisas que eu mais odeio. Nesse jogo. Número 1. Tem que esperar para um oponente. Aparecer. Tem que ser automático. Você clica. Aparecer um oponente. E aparece de imediato. É um jogo online. Dane-se. Ela criou. O jogo. Para computadores e celulares. Isso é problema dela. Se ela quer. Que os jogadores. Tem que jogar no jogo dela. Tira coisa de. Espera. Põe botes. Isso é muito fácil. Botar um bote. Fácil. Até demais. Até eu colocaria um bote. Não é difícil não botar um bote não. Ela manda um deck de roubar ainda por cima. Empresa retardada. Manda. Manda por cima. Uma carta. Uma carta. Um deck de roubar. Uma carta. Um deck de roubar. Não é ética. E nem profissionalismo. Um. Um deck de roubar. É incrível Caramba, 6 pontos Você pode Na volta E vai Acho que é melhor se explodir de uma vez E aí 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 Vamos lá. 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 Eu vou falar com... A respeito, porque nós vivemos em salão. Lachava del amore. Iniciar de fixar Facebook. Minha lista Instagram. Instagram. Um janela em execução. Instagram. Instagram janela. Instagram. Elemento gráfico sem etiqueta para acessar descrição ausentes de imagens. Abra o menu de contexto. O foco não está bom. Clicave o principal, mas tu clicave o like gráfico botão. Na través de latina está em vivo. O foco não está bom. O foco não está bom. Não está bom. O foco não está bom. O foco não está bom. O foco não está bom. Está em vivo. O que começou? Eu me mudei aqui, eu não sou imbecil. Tive resposta contra um otário, por fim! Esse barulho é chato. Pá, Dedéu! É o cortador de grama, tá cortando lá grama, jardineiro. Descubra, tá cortando lá grama, jardineiro. O Voodoo invocou agora aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não teve resposta contra mim. Não teve resposta contra tudo não. De vez em quando pode ter resposta, não sempre. Vamos lá. 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 Meu Deus. Por fim. Eu acho que hoje vou terminar mais cedo. Eu acho. Aqui parece bot. O que é que aparece bot, colocou aqui o nome dele Espera, o que foi isso? Oito, quatro, dois, três, quatro, três Desk Top Window Chams Ops Botão três Agora vem os vinte e cinco centavos Vinte e cinco centavos O que é que acontece aqui? O que é esse carro? Um branco Vermelho Não vê como eu queria a mão Mas Eu acho que dá para quebrar o galho Por quê? As duas cartas que tem na esquerda aqui A branca A vermelha Eu vou mostrar em cima Essa E essa E essa aqui A verde As duas Quando turno um E são cartas de inflar São cartas que dão muita vantagem O ruim O ruim que baniram o encantamento O ruim que baniram o encantamento Eu digo que é ruim Baniram o encantamento Por uma obvia razão O encantamento O encantamento dava muita vantagem O encantamento dava muita vantagem O lado da esquerda O lado da esquerda não vai morrer O lado da direita pode até morrer Mas O lado da esquerda não vai morrer 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 Muito obrigado Muito obrigado O oponente pela vitória Vou te agradecer No nome que você ganha O oponente Aumentar os últimos 25 centavos Da noite E do dia Do dia A dia que eu to gravando E da noite vai continuar fazendo o vídeo antes de não vou voltar 300 mais ou menos mas amanhã conseguimos e eu vou mostrar a ver também como chegar o assunto que pode vir eu quero mostrar a vocês quando eu vou terminar a maestria semana que vem sem falta se acaba domingo sem falta acaba por que? domingo mais segunda-feira acaba entre domingo e segunda por que? vou mostrar já para vocês pegar o último prêmio do dia e da noite também Iniciar janela pesquisar Facebook minha Skype Instagram Insta Skype Skype fixado Instagram janela Instagram clicame principal clicame botão grafico leque botão grafico com minch botão grafico shabby botão grafico link gg kite clicame white hot my favorite activities on a chilly fall day gaming and hot you been fire botão leque grafico botão gg a gamer ai 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 por que as mulheres clica no link e clica no botão no sentido só mostra uma foto de pé tá vermelho retirado da esquerda o zero barra um ele é inteligente a barra e não foi e não foi e não foi e não foi Mesmo que ele tenha muita vantagem aqui Vamos ver que tem uma mudança aqui Vamos ver que ele deu permanente, permanente Ele vai ganhar aqui Mas vou fazer uma jogada Vamos ver se consigo alguma coisa Não, acho que não Uma coisa aqui Ok, aqui vai Vamos ver, vamos ver 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 No Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela tirou eles da lista e botou outros, que não eram nada, mas é ninguém. Então, eu estou no certo, porque a empresa deve falir. Eu estou no certo. Eu não me engano quando faz as coisas. Eu não me engano. Eu não me engano. Passo Eu vou passar Por que razão? Eu vou defendendo os dois bichos mais fracos Os dois, dois Eu vou matar esse que eu me ensino Eu vou matar esse palema Eu vou matar esse palema Eu vou matar Eu vou matar новos Eu vou matar Tem que ter que ajudar Quando a Bestar É isso É isso É isso Eu vou matar Por queira É isso É isso É isso É isso Não precisa ter melhor que ir correndo. A banda imbecil, ela ajuda. Empresa lixo, uma da póker. Perdi duas em sequência. Algoritmo, porco, lixo. Na costa do braço. Que algoritmo, handicap, nada. Se você não paga a empresa, ela te nerfa. Se vocês revisarem todas as vezes que eu comprei com um item. O jogo me favoreceu. Revise meus vídeos. De todas as temporadas do Magic Arena. Na playlist inteira. Na playlist inteira. Col went deles. O que foi a ver? Around z Sai. Daرا? E aí E aí Para imbecil A empresa Dá tudo, né Wizard E aí 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 Empresa lixo Não sabe nem fazer jogo Muito obrigado Tô fazendo vídeo De opinião Falando Que eu gosto Que eu não gosto E aí Por cima É um chinês Japinha Não sabe nem escrever Ele é isso Corretamente o nome Um janela Um janela Em exe Skype Skype Fixado Instagram Janela Instagram Clicker Facebook Facebook Fixado Epic Games Launcher Epic Games Launcher Fixado Olha só Olha só Vamos lá. Bota um terreno. Vamos lá. 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 aqui. Vamos lá. Vamos lá.